E aí galera, beleza? Aqui o Doris e trazendo mais um vídeo pra vocês. E neste vídeo eu irei ensinar como saber se tem alguém usando sua rede Wi-Fi. E também irei mostrar como bloquear essas pessoas da sua rede sem precisar mudar a sua senha. Uma dica bem legal galera. Então, vamos lá para o vídeo. Beleza galera? Primeiramente vamos baixar esse programinha aqui ó. Wireless Network Watcher. Esse aqui galera. Vamos pesquisar. Vamos abrir o site aqui. Beleza? Vamos lá para baixo. E vamos apertar aqui no download né galera? Essa primeira opção. Ele é bem pequenininho ó. É 300 e... é 300 MB eu acho. Agora vamos aqui na área de trabalho e vamos extrair. Vamos clicar com o mouse direito. Extrair para. Beleza? Vamos abrir a pastinha né? E vamos abrir o aplicativo. Esse aqui é o aplicativo né galera? Aqui são todos os dispositivos conectados na sua rede tá? Aí vai mostrar aqui o seu modem. Acho que esse aqui é o roteador lá fora. Agora eu não lembro. Aqui é o seu computador né? Aqui é o computador do meu irmão. Esse aqui eu não sei o que que é. Esse aqui eu acho que é do alarme ou a energia lá fora. Ah não. Esse aqui é o microchip. Aqui é o alarme daqui de casa né? Esse aqui eu creio que é a energia solar. Era para aparecer o meu celular aqui também né? Cadê ele? Esse aqui eu não conheço. Eu não sei do que que é isso aqui galera. Estranho né? Então se tiver algum dispositivo que você não conhece. Sei lá. Um dispositivo desconhecido. Você pode bloquear esse dispositivo pelo endereço MAC galera. Eu já vou mostrar para vocês como fazer isso. Beleza? Feito isso aqui. Vamos lá. Vamos aqui no menu iniciar. Clicar com o mouse direito. Vamos executar. Vamos escrever CMD. Vamos digitar aqui aquele IP config né? Todo mundo conhece esse IP. E vamos precisar do gateway padrão né? Vamos pegar esse IP aqui. Vamos selecionar ele. E vamos copiar. Show de bola. Feito isso. Podemos fechar. Vamos aqui no navegador novamente. Vamos abrir uma nova guia. E vamos colar aquele IP aqui. Vamos apertar o enter. Beleza? Então vai pedir o nome do usuário e a senha. O nome do usuário e a senha sempre está atrás do modem. Como eu estou mostrando aqui para vocês nesta imagem. Caso não esteja. Aí você tem que ligar lá para a sua operadora da internet. E pedir lá para eles. Beleza? Então feito isso aqui. Vamos fazer o login né? Beleza galera? Estou aqui na parte do Wi-Fi já. Aqui é o Wi-Fi 2.4 GHz. E o 5 né? Beleza. Então eu vou bloquear o 2.4 GHz primeiro. Vamos ir aqui em configurações sem fio. E vamos ir aqui em controle de endereço MAC né? Aí você tem que achar o controle de endereço MAC aí no seu modem ou roteador né? Beleza. Feito isso aqui. Vamos ir aqui em adicionar. E vamos precisar o endereço MAC né? Então vamos voltar aqui nesse programa. Aqui está o meu celular né? Eu vou dar um exemplo para vocês pelo celular. Vamos bloquear o endereço MAC dele. Então vamos clicar duas vezes. E vamos ir aqui no endereço MAC. Vamos copiar esse endereço aqui. Ctrl C. Vamos voltar aqui na página. E vamos colar o endereço MAC aqui galera. Onde tem esses hífens. Temos que mudar para dois pontinhos tá? Porque senão não vai funcionar. Feito isso. Vamos adicionar o endereço MAC. E vamos selecionar ele. E vamos aplicar. Mas eu não vou aplicar agora. Que eu vou mostrar para vocês como vai cair o Wi-Fi aqui no meu celular né? Mesmo eu tendo a senha. E mesmo estando conectado. Vai simplesmente morrer. A pessoa não vai mais conseguir acessar o seu Wi-Fi galera. Isso aqui é legal. Quer ver? Vocês estão vendo aí conectado né? Ó. NET normal. Que era de 2.4 GHz. Está conectado. Beleza? Ó. Eu vou aplicar aqui no computador. E vai cair o Wi-Fi aqui. Ó. Tá aplicando. Vamos aguardar. E simplesmente já era galera. Não vai mais conseguir conectar. Na rede Wi-Fi. Ou a pessoa desconhecida. Simplesmente morreu. Olha. E vai tentar conectar novamente. E não vai mais conseguir conectar. Como eu falei. Mesmo a pessoa sabendo a sua senha Wi-Fi. E... Bloqueando o endereço MAC. Já era galera. Não tem como mais. Acessar o seu Wi-Fi. Beleza? E para voltar tudo ao normal né? Vamos voltar aqui na página. Vamos selecionar. E vamos excluir. Vamos excluir. Vai voltar ao normal. Eu vou excluir. Está excluindo. Vamos aguardar. Ele já vai conectar novamente. Deixa eu só apertar em cima. Para ele achar novamente. Ó. Conectou. Show de bola né galera. Este foi o vídeo de hoje. Qualquer dúvida. Comenta aqui. E é isso aí. Valeu. Tchau.